Neste vídeo iremos ensinar como achar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum ao mesmo tempo. Alô pessoal, aqui é o professor Gringos do canal O Matemático.com e vamos neste vídeo então ver como podemos encontrar o MMC e MDC ao mesmo tempo, ou seja, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum ao mesmo tempo. Eu deixo aqui nos cartões para vocês o curso de máximo divisor comum que eu desenvolvi com tudo que pode acontecer de máximo divisor comum. Deixo então nos cartões o link de acesso. Mas então voltando ao nosso assunto, como achar o MMC e o MDC ao mesmo tempo, nada melhor do que um exemplo. Nós iremos fazer pelo método da decomposição simultânea. Podemos no futuro fazer de outra maneira, mas vamos aplicar este método neste vídeo. Então o nosso enunciado, que diz achar pelo método da decomposição simultânea, o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum, de 24 e 120. Ok pessoal, então usando a decomposição simultânea, o que é a decomposição simultânea? Vocês estão lembrados? O método da decomposição simultânea consiste em colocar os dois números separados por vírgula e depois uma barrinha aqui. E nós vamos começar a dividir pelos menores números primos. Também recomendo e deixo nos cartões o link de acesso aos números primos, que é importante para quem não sabe. Mas o menor número primo, após ver o vídeo, é o 2, e ele divide os dois números porque eles são pares. 180 dividido por 2, eu posso fazer 18, dividido por 2 é 9, mais o 0, 90. 24 dividido por 2 é 12, aí está a decomposição simultânea. Estou fazendo a decomposição dos dois números ao mesmo tempo. Vamos achar o MMC e o MDC ao mesmo tempo. Como o 2 dividiu os dois números, eu deixo um destaque, um círculo para ele aqui. Novamente, o número primo que divide os dois, novamente é o 2, e 90 dividido por 2 é 45. 12 dividido por 2 é 6. Este número 2 dividiu ambos os números, portanto, vamos deixar um destaque para ele. Ainda tem um que dá para dividir por 2, é o 6. Então, 2, novamente, 45 não é divisível por 2, então, só repete. E o 6 dividido por 2 dá 3. Este número 2 aqui não dividiu os dois, portanto, eu não vou fazer um círculo nele. Próximo número primo é o 3. 45 dividido por 3 dá 15. E 3 por 3 dá 1. Este número 3 dividiu os dois. E dividiu os dois, eu vou fazer um círculo nele, eu tenho interesse. E, finalmente, agora, um 3 novamente, porque 15 é divisível por 3. Vocês, para saber se o número é divisível por 3, assistam o vídeo de critério de divisibilidade, que eu deixo nos cartões também. 15 dividido por 3 dá 5. E o 1 não é divisível, né? O 1 deixa, repete, e quando chegar no 1, acabou, tá? O meu objetivo final é chegar no 1, pessoal. Este 3 aqui não dividiu ambos, só dividiu o 15. Então, não dividiu o 1, não faço destaque nele. Vou aumentar o nosso traço aqui, porque ainda tem bastante para fazer. O próximo número primo, o 3 não é mais, não serve. O próximo, depois do 3, é o 5. 5 dividido por 5 é 1, e 1 já é 1. Quando chega no 1, acabou, pessoal. Terminou. Este 5 não dividiu os dois, só dividiu um deles. Então, este 2 dividiu os dois números, este 2 dividiu os dois números, este 3 dividiu os dois números, e este não dividiu os dois, este também não, e este também não. Então, agora, para fazer o máximo divisor comum, deixa eu colocar aqui, máximo divisor comum, eu pego só aqueles que dividiram os dois ao mesmo tempo, ou seja, aqueles que eu circulei com vermelho. Então, tem 2, número 2, 2 elevado ao quadrado. Tem o número 3, só 1, então é 3. Fazendo a execução, máximo divisor comum, 2 ao quadrado dá 4 vezes 3. Máximo divisor comum é 12. Aí está, pessoal. Então, o máximo divisor comum é 12. E o mínimo múltiplo comum? Ah, é diferente. O mínimo múltiplo comum, mínimo múltiplo comum. Aí, pessoal, eu pego todos. Não interessa se dividiu os dois ou se não dividiu. Eu pego todos os números. Então, eu vou pegar este que está em vermelho, este que está em vermelho, este que não está em vermelho. Vou pegar, então, 3, número 2. Então, 2 elevado a 3 vezes... Tem o 3 e o 3. Um deles dividiu os dois e o outro não. Não interessa. Pega os dois, pega tudo. 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Só tem um 5, vai 5 aqui. Bom, melhorando esta resposta, então, o mínimo múltiplo comum, fazendo. 2 elevado a 3 é 8. 3 elevado a 2 é 9, vezes 5. 5 vezes 9 é 45. Então, 8 vezes 45, que é o 5 vezes 9 aqui. Agora, 8 vezes 45 realmente é difícil. Vamos fazer em um cantinho aqui, para quem não está lembrado das multiplicações. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 4, 32. Depois, mais 4, 36. Aí está, então. Mínimo múltiplo comum é 360. Então, aí está como achar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, fazendo decomposição simultânea, ao mesmo tempo. Máximo divisor comum, eu pego só aqueles que dividem os dois. E o mínimo múltiplo comum, eu pego todos. Então, tá pessoal, neste vídeo, eu só queria mostrar para vocês uma maneira de achar o MDC e o MMC, com uma só decomposição simultânea. Espero que vocês tenham gostado. Desta maneira, eu encerro o vídeo. Lembrando que toda semana estou postando novas videoaulas no meu canal, portanto, inscreva-se para ficar bem informado. Não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou, clique no positivo, divulguem nas redes sociais, comuniquem ao seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.